Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Bom sábado, mais logo temos Sporting Boa Vista em Alvalade, um jogo que não deverá exigir assim muito dos jogadores do Sporting. Boa Vista está na 11ª posição, mudou de treinador há cerca de 10 dias, o Petit assumiu o lugar deixado pelo João Pedro Sousa e está a 8 jogos sem vencer, enquanto que o Sporting pode chegar à 9ª vitória consecutiva para o campeonato. Portanto, realidades completamente diferentes. O Palhinha está lesionado, continua a não ser opção, portanto teremos novamente o Garten e o Mateus Nunes, se bem que este seria um bom jogo para o Amorim utilizar o Bragança, porque o Boa Vista vai se fechar lá atrás, portanto não vai surpreender o Sporting em transição quase de certeza. O Paulinho está em isolamento depois de ter testado positivo ao Covid, estou também curioso para ver quem é que vai entrar para o 11, a minha aposta é o Tabata, embora o recorde diga na sua edição de hoje que o Nazinho vai começar de início como o Ala e que o Nuno Santos jogará lá na frente. Também há hipótese Tiago Tomás, mas não me parece, pelo menos na minha opinião, porque o TT é um jogador que gosta de bola nas costas para poder correr e contra o Boa Vista não haverá espaço para correr com toda a certeza. Portanto, são necessários jogadores criativos, daí eu ter falado também no Bragança, e jogadores com uma capacidade de passo acima da média, que é o caso do Nuno Santos, que joga bem aberto na linha, encostado à linha, e cruza muito bem para a cabeça do avançado ou do coaxe, que pode vir ainda a jogar. O Amorim falou sobre isso ontem na conferência de imprensa, e teremos de esperar até o 11 ser divulgado para sabermos se ele joga ou não. O Seba, pelo que me disseram amanhã, pode ter alta, e se o Seba chegar aqui amanhã tendo alta, e se me disser que está pronto para jogar, e eu conheço bem o Seba, ele sabe dizer se consegue ou não, também pode ser opção, não temos muitas opções, e o Seba é mais que um jogador para nós. Mas digam-me o vosso prognóstico aí nos comentários, malta, eu aposto num 2-0, acho que com mais ou menos dificuldade o Sporting acaba por vencer e por conseguir os 3 pontos. Digam-me a vossa opinião. O Rui Vitória foi ontem demitido do comando técnico do Spartak, demitido ou demitiu-se, é algo que ainda está por explicar, mas o que reio é que se terá passado para romperem a ligação, depois do Spartak ter passado aos oitavos da Liga Europa, em primeiro lugar, num grupo com o Nápoles e o Leicester. É algo que eu não consigo compreender. De qualquer forma, é inacreditável como é que o Rui Vitória, não fazendo nada, não contribuindo para qualquer tipo de problema, acaba sempre metido neles. Sempre. Pobre coitado do homem. Em Portugal, foi o que foi com o Conceição e com o Jorge Jesus. Depois, saiu da Arábia e lembro-me de uma entrevista que ele deu, onde falou sobre o que se seguiria e ele dizia que estava à procura de um projeto estável, de longo prazo, que não queria um projeto qualquer. Mas mal assinou pelo Spartak. A mulher do presidente do Spartak demitiu-se, porque era contra a sua vinda, e ao intervalo do jogo com o Benfica, se vocês bem se lembram, o diretor desportivo do clube também se demitiu, foi-se embora. Portanto, estas coisas só acontecem ao Rui Vitória. Vocês acham que ele já tem algum trabalho em vista e que por isso é que se demitiu? O Flamengo... o Flamenguistas. Os Flamenguistas de olho no Ronaldo e vão levar com o Chica à bala. Não se ponham finos, não. Hoje ainda vamos falar de alguns jogadores que podem estar de saída do Benfica já em Janeiro. O vídeo está bom, malta. Fiquem até ao final, não se vão arrepender. Deixem o like, por favor. Não se esqueçam, esmaguem esse botão. É muito importante. E quem não está inscrito, peço que se inscrevam. É futebol 24 horas por dia. Estamos a caminho dos 40 mil. Quanto com vocês, malta, sem mais demoras. Bora ao que interessa. Bora para o vídeo. O Boa Vista está proibido de contratar jogadores depois de ter falhado o pagamento de 1 milhão e 100 mil euros ao Vasco da Gama, referente à cláusula de compra obrigatória do defesa Natan. A FIFA comunicou aos achadrezados que, até quitarem a dívida, não poderão fazer contratações. Além de Carlos Carvalhal, também Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, está na lista de alvos do Besiktas para o comando técnico. Depois de ter guiado os canarinhos à subida à Liga Portugal-Bewin, na temporada passada, Bruno Pinheiro colocou o Estoril no quinto lugar e tem apenas à frente o Futebol Clube do Porto, Sporting, Beifica e Sporting de Braga. O Braga desloca-se amanhã ao Dragão com muitas baixas e existe a possibilidade de Galeno ser uma delas. O extremo está com queixas musculares na perna esquerda e falhou o treino de ontem dos minhotos, estando assim em dúvida para o confronto. De lembrar que, contra o Estrela Vermelha, Galeno saiu a 25 minutos do fim, por motivos físicos. Caso se confirme a sua ausência, Francisco Moura deverá entrar para o seu lugar. O Sevilha pode voltar ao ataque por Tecatito Corona já no mercado de janeiro. Mais uma vez. A imprensa espalhola diz hoje que a contratação do mexicano é vista como prioritária em virtude das lesões de Eric Lamela e Susso. Caso se confirme, esta será a última oportunidade do Futebol Clube do Porto para encaixar algum dinheiro com o jogador, uma vez que a sua ligação ao clube termina em junho. Em declarações a um podcast aqui no YouTube, Gabigol falou da sua discreta passagem pelo Beifica e mostrou-se compreensivo com os poucos minutos jogados nos encarnados, já que, segundo eu, o Beifica tinha uma equipa super campeã. No Beifica eu também não tive, mas aí eu já conseguia entender que era outra parada. Eu fui para um time que era super campeão, tinha o Jonas jogando, já tinha vários caras que iam lá dentro do clube e já eram ídolos. Você ficou quanto tempo no Beifica? Aí fiquei meia temporada. Aí no Beifica aconteceu a mesma coisa, mas eu já tinha meio que noção de que ia acontecer, joguei, mas joguei pouco, mas eu me sentia muito bem. E foi onde eu falei assim, eu preciso ir para o Brasil. Se for para o Brasil, no mínimo, eu sou a tireira do brasileiro. Segundo o jornal Record, o Beifica está a sentir dificuldades para selar a renovação de Grimaldo. As partes já negociam há algumas semanas, mas o espanhol vem mostrando resistência ao prolongar do vínculo. Segundo a mesma fonte, o motivo prende-se com o assédio de clubes da Premier League. As negociações entre Rui Costa e os representantes do espanhol vão continuar. Sevilar é outro dos processos de renovação que a sada do Beifica tenta agilizar, mas, ao que parece, o guarda-redes está decidido a deixar à luz. O Sérvio, de 22 anos, quer jogar com mais regularidade e, em janeiro, já pode comprometer-se com um novo clube como jogador livre. O Jetson está a ser examinado e tratado. Não é a altura de falar muito, mas ele está debaixo de olho. Palavras de Fatih Terim, treinador do Galatasaray, na passada quinta-feira, depois do empate com Alásio. Os turcos vão voltar à carga por Jetson em janeiro. Rui Vitória deixou o comando técnico do Spartak de Moscou, sete meses depois de ter assinado. As razões ainda são desconhecidas. O sucessor é o italiano Paolo Van Oli. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, o treinador português Paulo Souza foi sondado pelo Boca Juniors, que pediu informações e perguntou sobre os valores do atual selecionador da Polónia. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Newcastle está verdadeiramente interessado em Lingard. Os matchpies já iniciaram os primeiros contactos junto do Man United, mas as negociações ainda estão numa fase prematura. Este é um alerta CM. Já é conhecido o melhor 11 da época do Brasileirão. Vevertan é o guarda-redes, Pikachu, Gomes, Alonso e Arana na defesa, Veiga, Ednilson, Jair e Fernandes no meio campo, Michael e Hulk compõem a dupla de ataque. Hulk foi eleito o melhor jogador do campeonato com 19 golos e sete assistências. Este é um alerta CM. Jorge Simão está de saída do Passos de Ferreira. De acordo com o jornal Record, o treinador e o presidente dos Castores vão reunir-se neste sábado para tratarem do processo de desvinculação. O Passos está na 13ª posição e não vence há oito jogos. E chegamos ao final do vídeo. Malta, tenho uma pergunta para os benfiquistas relativamente ao Grimaldo. Ele que está em grande forma esta temporada, já marcou vários golos decisivos, já assistiu para golos decisivos e é um dos melhores jogadores do Benfica até ao momento. Ele praticamente em todas as janelas de transferências fala-se que pode estar de saída, o que é certo é que continua de pedra e cal. O que eu gostaria de saber é se os benfiquistas preferem um jogador com mais alguma apetência defensiva, porque o Grimaldo ofensivamente é espetacular, mas tem algumas lacunas defensivas, acho que todos percebemos isso, ou se preferem mesmo que o Grimaldo continue apesar das lacunas defensivas, porque ofensivamente é difícil arranjar alguém que entregue tanto quanto ele entrega. O Grimaldo é um grande jogador, pode ser agora o momento de dar o salto, o Benfica não quer certamente, caso não consiga a sua renovação, deixá-lo sair a custo zero no futuro, veremos o que irá acontecer no próximo verão, digam-me a vossa opinião. O vídeo fica por aqui, malta. Fui! 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 Fui!